Mas você que tá aí, anda de moto, às vezes não tem na tua moto vários lugares pra guardar as tuas coisas E o que que eu uso há muito tempo? Isso aqui ó, é uma cartucheira da Curtlo E o que que é uma cartucheira? Cara, é uma espécie de pochete, tá? Mas isso aqui, ela vai presa na perna e ela tem algumas vantagens pra gente que anda de moto o tempo todo Ela tem vários bolsos, um dos bolsos é esse aqui, que é o que eu gosto mais, cara Por quê? Porque é um bolso que tá na frente Quando você anda de moto, o que que acontece? A tua perna ela fica mais próxima, né? Como você tá na posição de pilotagem ali A tua perna ela fica mais próxima do teu braço Então é fácil você mexer na tua perna, mexer na cartucheira quando você para no farol Ou quando você vai entrar na tua casa